Este, é, a audição desse poema para mim foi emocionante, né, e eu considero assim que ele teve uma força narrativa, sonora, enfim, que me atingiu de maneira muito especial entre todos esses poemas que foram apresentados aqui, todos muito belos, né, e o primeiro lugar ficou sendo o poema O Amor São Girândolas Nas Mãos de Deus, o poeta Ailton Souza.